Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, sou a Rádio Água, figurinha da área. E eu sou o JP e o vídeo de hoje é colorido com três cores na camiseta. E, gente, vocês que vão decidir qual camisa está mais bonita. E, galerinha, a gente está quase chegando a três milhões de inscritos. Êêê! Muito obrigada a todos vocês que já são inscritos no canal. E você, Kenoldo, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Sorteio todo mês no nosso Instagram. Participe. E, galera, temos dez inscritos diferentes para tecido. E a gente vai tirar do pé na minha tesoura. E a gente vai escolher uns olhos vendados. Pedra, papel, tesoura. Êêê! Jope! Tá, eu vou começar aqui. Paralelo. Deixa eu colocar. Essa. Ai, tem duas cores aqui. Deixa eu pegar essa. Tá bom. E essa. Droga, ela pegou todas as cores. Jope! Gente, olha só as cores que eu peguei. Eu peguei roxo. E esse roxo é muito lindo, hein? É um roxo bem clarinho. Um azul. E o rosa. São muito lindas essas cores. Agora eu vou sortear a minha vez. Me desejem sorte. Essas duas. E... Essa. Ah, droga, cara. Eu tirei as duas cores que eu queria. Só para me dar azar, cara. Meu Deus do céu. Eu tive muito azar dessa vez. E para dar um efeito style e dai, que é igual a essa camisa aqui, né? Um efeito manchado. A gente vai enrugar a blusa. E prender com elastro. Aí você vai fazendo isso várias vezes. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Até chegar aqui. A minha é um pouco diferente. Eu vou esticar a camisa na mesa. Em vez de enrugar. E vou colocar meus dois dedos assim. E vou fazer assim. Com a outra mão. É um pouco difícil. Mano. Acho que eu vou demorar um ano em fazer isso aqui. Agora que ela está toda enrugadinha, eu vou prender com elástico. Galera, desse jeito aqui que eu estou amarrando é bem mais fácil do que o jeito da Maria. Gente, olha só como ficou. Desse lado e desse lado. Esse lado não ficou muito lindo. Eu já terminei, olha. Ficou pensando a florzinha. E eu também, galera. É uma corda. Parece uma corda. É uma corda de bebês. Ah, já. Gente, agora a gente vai colocar as tintas no potinho de ketchup. E a gente depois vai colocar álcool para diluir. Galera, você tem que colocar dois dedos de álcool. Certinho, dois dedos. E agora eu vou misturar. Galera, quem vai começar a pintar na camisa sou eu. Bora lá. Bom, vou fazer assim, espirrando um pouquinho, né? Eu vou começar pelo rosa. Ai, gente, eu estou com muito medo. Gente, esse vermelho é vivo e bem forte. Por isso que ele até caiu. Agora eu vou colocar o azul. Galera, já coloquei a camisa de vermelho. Agora eu vou colocar o verde. Galera, já colocamos uma camada muito encharcada de verde. Olha só como é que está tão molhado. Olha só. Olha a diferença. Esse daqui está muito molhado. Bora colocar agora o laranja. Aí, quando eu colocar o laranja, vou fazer o vermelho, o verde e o laranja. Para, né, ficar na sequência, né? Porque aqui não tem só três gominhas, né? Então, bora lá, vai. Esse aqui está que nem o vermelho. E, galera, se pegar um pouquinho de laranja no verde, não vai ter problema. Porque vai ficar bonito, né? É manchado. Vai ficar bonito. Também, a camisa do João é um pouquinho manchada, né? Não, não é um pouquinho. É manchada. É manchada. Gente, agora só falta só um pouquinho. Eu vou repetir o azul aqui. Viu lá? Galera, como é que vocês acham que vai ficar essa camisa? Vocês acham que vai ficar aquele degradê bonitão? Eu não sei, mas eu acho que vai. Eu acho. Eu estou muito ansiosa para ver o resultado dessa camisa. Agora é o azul. Gente, olha só a lambante isso que a gente fez. Galera, acabamos de pintar nossas camisetas, né? Para ficar desse jeito aqui. E daqui a um dia, né? Vamos deixar ela descansando por um dia. A gente vai mostrar para vocês. E eu estou muito ansiosa para ver o resultado final dessa camisa. Ela vai ficar muito linda. Enquanto isso, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. E... Chegou o grande momento. Você vai decidir qual camisa é a melhor. A mais bonita. A mais bonita. A mais bela. A mais linda. Comentem aqui nos comentários. Aqui embaixo. Mas vamos abrir agora que estou muito ansiosa. Posso começar? Pode. Parece uma florzinha, né? Uma florzinha colorida. Coloflor. Eu vou ser mais rápido, claro, né? A brana é muito difícil tirar. Ah, produção. Pronto. Cadê? Foi. Eu, eu, eu... Ah, não. Estava falando. Pô, isso aqui estava camuflado. Nem vi. Puxa. Nossa. A minha camisa ficou branca. A minha também. Caraca. O que a minha camisa ficou mesmo foi amassada. A minha também. Vou passar ferro aqui. É, na verdade. Passa... Ela está bonita. Eu não sei se a minha está bonita ainda, né? É, aqui ainda está um pouquinho molhada. Ela também. Nossa. O que? A minha... Achei bonita. Oxe, gente. A camisa está colada. Ela não quer sair. A camisa está colada. Pera aí. Mas está colada, né? Gente. Que linda. Gente, ficou linda. Olha. Caraca, vou. Deixa eu ver aqui. Que deu aqui, ó. De espiral. Olha aí. Percebou? Gente, agora a gente vai experimentar. Ela ficou muito linda. Olha. A gente ficou um efeito diferente. É. Ela também vai para a próxima espiral. É? Bora experimentar. Linda. Eu gostei muito da minha. Eu acho que eu vou até dar um golezinho no chão do canal hoje, hein? E galera, se você gostou dessa camisa, vai lá no Instagram. Porque a gente está sorteando ela e autografada. Para vocês. Mas vocês têm que dar muito, mas muito like nesse vídeo. E compartilha esse vídeo com seus amigos, que a gente está quase chegando a 3 milhões. Então, rumo a 3 milhões. Rumo a 3 milhões. Rumo a 3 milhões. Eeeh. Tchau, galera. Beijinhos do coração. Tchau. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Beijinhos do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eeeh. Deixa eu ser o like, galera. Tchau, Ana! Legenda Adriana Zanotto